Tem algumas pessoas que não vale a pena estar relatando... Não, não precisa dizer não, não. Tu pode dizer só a situação. É, está relatando não, mas o que é que acontecia muito? O artista, a gente às vezes se matando e tal, e o artista achava que ele era o cara... Não, eu sou o cara, vocês são um bocado de bosta. Acontecia muito disso. E doía pela situação. Pô, bicho, você se matando, você fazendo isso, fazendo aquilo e tal, entendeu? Pronto, uma situação simples. Tu acredita que eu já vi situação, Aline? Eu já vi situação. Com gás, quer com gás? Não, obrigado. Eu já vi situação do músculo estar vestido melhor. Não que eu falo melhor financeiramente, mas o estilo. Mas bem aparentado. E o próton chegar e dizer, ei, troca essa camisa aí. Aí é ofuscar o cantor. Sabe por quê? Porque ele tinha que... Porque tinha que ser ele. E a visão de que o artista é o cara e sempre vai ser ele acabou, vai depender de quem? Da força dos músculos. Do seu interesse de valorização. Quando eu falo em relação à valorização, não é você chegar para o dono. Não. É você manter o seu grau de respeito. Manter o seu grau de profissionalismo. Ah, Jota. Pronto, meus vídeos. Aí, pai, o Jota só toca dançando. Você quer sorrir. Ei, independente de onde eu estiver, eu me vendo. Eu estou fazendo a minha onda. Independente do artista que eu trabalhe, é a minha onda. Se o artista se interagiu comigo, melhor ainda. Cria uma característica. Mas tem projetos que querem barrar isso aí. É para não aparecer mais do que o artista, né? Mas aí é que está. Aí eu faço a pergunta. Por que essas bandas antigas, esses grupos antigos, os músculos se destacavam e os caras não têm friscura? Vamos dar um exemplo. Uma harmonia do samba da vida. Sabe? Um exemplo. Um Tony Salle da vida. É, mas até porque é... É, como é que se diz? É vaidade, mas é vaidade. Porque é muita... Mas quanto mais gente se destacando em cima do panco... Uma realidade é essa. Ninguém vai tirar o mérito do artista. O artista sempre vai ter o artista. O cara do microfone sempre vai ser o cantor. Aí, às vezes, o cantor tem a mente tão pequena que ele vai se comparar com o músico que está ali... Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Aí, tu sabe onde é que eu fico, puto? Aí, tem músico que diz assim, ó. Ei, mano, não faz isso não porque... Aí, é o cantor, mano. Eu digo, porque ele é diferente da gente em que, mano? Porque ele tem a porra do microfone na mão? Eu até, eu até, eu até também acho errado se referir o cantor ao artista. Justamente. Todos são artistas. Todos são artistas. Todos. Todos são artistas. Dependendo da situação se bobear... O músico não é artista, não? Dependendo da situação se bobear, os músicos, às vezes, trabalham mais do que o próprio cantor. Agora, sim, eu estou colocando situações que eu vi e vou até ressaltar agora. Não é porque eu esteja trabalhando com ele. Também não sei do amanhã. Mas até o exato momento presente, o Natan é um artista totalmente diferente dos que eu já vi. Como assim, Jota? É um cara mais humano. Ah, mas os outros não eram humanos? Não. Não que os outros não fossem humanos. Mas sempre aquela coisa daquele art de superioridade. O Natan... Ei, o Natan não, cara. E eu não preciso mentir isso aqui. E todas as bandas sabem. E a gente já pega um gancho aqui do que a gente acabou de falar. Não precisa nem você falar. Só basta acompanhar os vídeos, o show dele, a interação dele. Com vocês e a forma dele se comportar em cima do palco. Porque é isso que você está falando e... Entendeu? Ele já... Ei, é leve. É bom demais. A banda é leve. O Véu, o Bruninho baterista, o Caetano Sanfoneiro e o Max. Somos cinco músicos. E é leve, pô. A técnica, os holds. O Hiroshi, Dan, Magão. Mas todo mundo é leve. Se tu entrar dentro do... Olha, e teve situação de banda que eu trabalhei. Além de quando eu botava os pés no nome, já me dava uma coisa ruim, macho. Me dava já uma coisa ruim. Ambiente. É bom demais botar no ambiente. Entendeu? Então, assim... Não sei o amanhã. Por isso que eu estou dizendo. Mas até o presente momento... O Natan é um artista que... A gente fica assim, mas... É doido, mano. É um cara humano. Palavras dele. Se alguém aqui precisar de alguma coisa, independente da banda, chegue para mim e converse comigo. Artista, mas ele vai fazer um negócio desse aí, Arlindo? Primeiro para ele. Se ele não resolver, ele... Entendeu? Então, assim... Chama a responsabilidade de manter o grupo leve, que nem você fala. É um cara promissor, está aí mostrando a forma como ele realmente é, quem tem alguma visão dele. Ah, mas o Jota está falando aquilo porque ele trabalha... Não, pô. Não tem nada a ver. Apenas eu estou falando uma realidade que acontece. Não sei o amanhã. Mas hoje... É leve. A gente chega, é desde o motorista e iluminador até o último rosto. Homem, isso aí foi só um trechinho do nosso bate-papo, ó. Clica aqui em cima para assistir o episódio completo. Aqui embaixo você vai assistir outro episódio. Aqui em cima, na bolinha, você dá aquela força se inscrevendo no nosso canal de cortes e segue a gente nas redes sociais, ó. Instagram e TikTok do Conversa Essa. E lá no Instagram, o meu, Arlindo Orlando. Valeu, cambada!